O Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí, do capítulo de número 1. Quero mais uma vez louvar a Deus pela alegria de estar aqui, junto com esse povo abençoado, nós já estivemos no primeiro culto e foi uma bênção, eu tenho certeza que esse também será, porque Deus é bom, misericórdia dele dura para sempre e não há Deus como nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Alessandro, sua família, gente muito querida, Louvar a Deus pela vida do cantor Tiago Delfim, sua noiva, pessoas de Deus e é muito bom estar onde Jesus está, né? É bom servi-lo, adorá-lo e eu raramente prego duas vezes seguidas em dois cultos e por que não faço isso? Porque me conheço, por exemplo, a regra é essa, vou contar para vocês, para um pregador, a gente aprende assim, ó, você vai pregar, você fica quieto, você vai falar pelo menos uma hora, 40 minutos, então economiza a sua voz, porque a voz acaba e tal, eu não consigo, eu quero gritar mais alto do que quem está cantando, eu quero falar em mistério mais alto do que quem está com o microfone e quero pular mais do que todo mundo, não adianta, é de mim. E aí eu estava, preguei a primeira vez, já vi que eu cansei minha voz, porque eu já tinha cantado com o Tiago, o Tiago Delfim estava cantando com o microfone e eu estava tentando cantar mais alto do que ele. E aí eu falei, eu vou ficar quietinha no segundo culto, não adianta, pode vir o anjo, o arcanjo, quem for, eu não vou me mexer. Irmãos, o anjo não precisa nem vir, eu que vou atrás dele. Quando o rapaz deu a nota, eu já estava, eita! Mas é porque é muito bom servir a esse Deus, as coisas que ele faz na nossa vida, ninguém mais faz. Você não tem noção do privilégio que você está tendo aqui agora, você não tem noção. Estar na casa do Senhor é um presente, e a gente trata isso aqui como normal. A gente acha, não, já, vou todo culto, vou todo domingo, vou não sei o quê, acorda, meu amigo, você está sendo privilegiado hoje. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Isso aqui não é uma obrigação, isso aqui é um privilégio. Então o meu desejo é que quando o Senhor passar por aqui, ou nos procurar, que Ele não me conte como aqueles que trataram este momento como um momento qualquer. mas quando Ele passar por aqui, que Ele olhe para mim e diga, ali está alguém que sente prazer em estar na minha presença. Que seja assim com você também. Você pode se colocar de pé para a gente ler as vezes do capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. A gente vai ler alguns versículos juntos, tá? E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e ampliaram-se e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Ora, levantou-se na terra do Egito um novo rei. Um novo rei. Rei este que não conhecera a José, nem tampouco sua história. O qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e é mais poderoso do que nós. Usemos, então, de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. Usemos, então, de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. Pula para o versículo 12. Todavia, quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que o povo do Egito se enfadava por causa dos filhos de Israel. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Capítulo 2, versículo de número 6. Diz-se, então, o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós desejamos adentemente ouvir a tua voz. Nós ansiamos pela manifestação da tua presença nessa noite. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. Deus, as obras que o Senhor faz, eu não posso fazer. O que eu posso fazer é o que estou fazendo aqui agora. Ministrar a tua palavra. Ser fiel àquilo que o Senhor entregou. Falar ao povo aquilo que o Senhor deseja. Mas todo o resto, salvar, curar, libertar, quebrar cadeias, eu não posso fazer. E que bom que não posso fazer. Porque talvez não fizesse de maneira tão excelente como o Senhor faz. E por isso te convido, Senhor, desce nessa noite, surpreenda a tua igreja, pisa nessa casa hoje. Faz algo sobrenatural no nosso meio. Muda corações hoje aqui. traz resposta ao teu povo. Deus, a alma desesperada que receba refrigério, o coração entristecido que receba bálsamo, a mente questionadora, cheia de traumas, de interrogações, que receba a resposta. tu podes, tu podes, não, Senhor, não acho que tu podes, eu sei que tu podes, tu podes, e eu digo mais uma vez, tu podes, aleluia, tu podes, tu podes, tu podes, tu podes, tu é Deus, tu é Deus, e não há outro como o Senhor, tu és Deus, aleluia, fala conosco, é a minha oração a ti, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu sinto a doce presença do Espírito Santo neste lugar, glória a Deus, 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 glória a Ele, a Ele, a Ele, glória a Deus, Deus chama um homem, por nome Abraão, e diz a Ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, eu quero pedir que você fique ligado, estou sentindo tanta presença de Deus aqui, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão já tinha caminhado com seu pai de Ur dos Caldeus até, o desejo do seu pai era ir a Canaã, todavia parou em Arã, em Arã estagnou e morreu, Abraão então, pega o que é seu, e vai caminhar para um lugar, que ele ainda não sabe onde é, que ele ainda não visualizou, que ele ainda não sabe se é uma terra boa, uma terra ruim, mas vai, e Deus disse que vai fazer dele pai, de uma grande nação, todavia, a mulher dele era estéreo, ele acredita, e por isso é considerado o pai da fé, o pai da fé, porque acreditou, em algo, que antes dele ainda não havia acontecido, foi o precursor de uma história, que agora se repete muitas vezes, mas ele creu, antes de qualquer pessoa, e a Bíblia diz que ele creu, contra a esperança, caminha a ele, em direção a uma terra, que ainda não viu, que não sabe, como é, com uma promessa, e mais nada, nasce o seu filho, depois de, já tinha 100 anos de idade, velho, esperou tanto tempo, por essa promessa, nasce o filho, Deus aparece a ele e diz, vai para a terra de Moriá, leva teu filho, e oferece sacrifício a mim, que filho é esse? Isaac, quem é esse garoto? O Isaac, filho de Abraão, o que Abraão faz? Pega o menino, foge com o menino, para qualquer outro lugar, porque está apavorado, e não quer oferecer para Deus, é isso? Não, pega o menino, que tanto esperou, que tanto sonhou, que tanto quis, e caminha, num caminho de três dias, com o menino, para subir a um monte, na terra de Moriá, quando está subindo com o menino, deixa os moços, os jumentos, enquanto o menino sobe, ele diz, pai, estou vendo a lenha, o cutelo, mas, cadê, o cordeiro para o sacrifício? Esse mesmo Abraão diz, Deus proverá para si, o cordeiro, meu filho, sobe, está amarrando o menino, no altar, Isaac entendia, tanto de sacrifício, que ele vê, todos os objetos, que são necessários, para o sacrifício, e identifica, o que está faltando, e quando chega, é amarrado, no altar, e a Bíblia, não diz, que ele pergunta, pai, o que o senhor está fazendo? pai, o que o senhor quer de mim? Não, esse é o Isaac, o menino, que está amarrado, no altar, sem perguntar, porquê, o menino, que está sobre risco, de morte, mas que acredita, que o pai, sabe o que está fazendo, esse é o Isaac, a mesma história, de Isaac, você sabe, que quando Abraão, vai, erguer a mão, para matar o menino, o anjo, aparece e diz, não faça isso, olha a importância, de estar conectado, o tempo todo, com Deus, porque se Abraão, sai de lá, pastor, e deixa as suas emoções, sufocarem ele, mesmo que obedecendo, chegue em cima do monte, triste, angustiado, e deixa de ouvir Deus, porque dá vazão, as suas emoções, ele mata o garoto, porque o que Deus disse, na casa dele, foi leve e sacrifica, você precisa entender, que tem horas, que Deus vai mudar a direção, mesmo que ele tenha te dado antes, e se você não estiver conectado, com ele, você não vai receber a direção, para o novo tempo, entenda isso, isso é muito sério, se Abraão tivesse matado, o menino no monte, ele estaria ou não, obedecendo o que Deus falou, na casa dele, estaria, só que para aquela hora, para aquele momento, Deus disse, não faz, e aí começa o tempo do Isaac, o Isaac está amarrado no altar, sem perguntar porquê, sob risco de morte, mas entendendo, o que está acontecendo ali, o seu pai sabe o que vai fazer, e a mesma história, se repete sobre ele, sua mulher também é estéreo, também não pode gerar, só que Deus tinha dito, para o pai dele, que faria dele, um pai de uma grande nação, então sobre a vida desse Isaac, também está a promessa, o tempo passa, da mesma maneira, que a mãe de Isaac gerou, a esposa de Isaac gera, e desse tempo, você conhece a história, Isaac, Esaú e Jacó, Esaú primogênito, Jacó, nasce depois, mas Esaú troca, a primogenitura com Jacó, por causa da fome, que você está sentindo, do cansaço e do desgaste, todavia eu preciso, que você entenda, que essa promessa, também estava, sobre a casa de Isaac, o tempo passa, uma guerra acontece, dentro da casa, do pai Isaac, entre os filhos, Esaú e Jacó, Jacó foge, com a primogenitura, muito tempo depois, retorna, recebe o perdão, de seu irmão, só que nesse meio tempo, passa pelo Val do Jaboque, Deus transforma ele, de Jacó em Israel, repita comigo, uma história, mais uma vez, uma história, que eu poderia, dissecá-la, minuciosamente, e você ficaria a noite toda, ouvindo, porque é muita história, mas eu preciso, te resumir, para que você entenda, que é uma história, de Jacó, nascem os filhos, que dão origem, às tribos de Israel, e nesse contexto, também, está, o mais moço, o primeiro, que nasce da mulher, que ele amava, e depois vem Benjamin, que logo em seguida, ela morre, mas nasce o José, o que você conhece também, o que foi vendido pelos irmãos, o que tinha uma túnica, que vai parar na cisterna, da cisterna vai parar, na casa de Potifar, da casa de Potifar, vai parar na prisão, mais uma história, repita comigo, mais uma história, diga comigo, é uma história, da prisão, vira governador do Egito, no Egito, recebe uma instrução, de Deus, para saber administrar, dois tempos, que virão, fartura, e fome, no tempo da fome, sua família desce, o Egito, achando que ele já havia morrido, porque o pai, está sofrendo, por causa da morte do filho, os irmãos, acreditam que eles já morreram, mas a família dele, está passando fome, junto com toda a terra, mas descem ao Egito, e no Egito, o único lugar, onde tem provisão, eles nunca imaginariam, que encontrariam seu irmão ali, mas a história, se desenrola dessa maneira, o irmão, que estava vendido, que foi parar em um lugar, que foi na prisão, agora é governador, e ele que administrou, tudo aquilo, setenta pessoas, descem ao Egito, eles tem, atrás deles, uma história, e atrás da história, uma promessa, qual é a promessa, Abraão, farei de você, pai de uma grande nação, multiplicarei a tua semente, olha para o céu, pode contar as estrelas, isso é estranho de entender, porque era dia, não tinha estrelas, mas eu estava dizendo, você precisa aprender a contar, mesmo o que não tem, se você for olhar o texto, você vai ver, que a Bíblia diz, que depois disso, depois do sacrifício, depois de tudo, anoiteceu, ou entardeceu, e Abraão dormiu, porque quando Deus diz para ele, sai da tenda e conta, não é noite, contar o que se não tem, é Deus ensinando para ele, quem tem fé, aprende a contar o que não tem, é uma história, dentro dessa história, uma promessa, qual é a promessa, vão crescer, vão multiplicar, dentro da história, toda desenrolada, em cima de uma promessa, estão na terra do Egito, José administra tudo aquilo, faz um jeito, com que o povo dele, viva um momento agradável, bom, dentro da terra do Egito, e lá conseguem crescer, se multiplicar, prosperar, ter o que precisavam, o tempo passa, o tempo passa, os filhos de Israel, crescem, 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 crescem muito, crescem muito mais do que muito, e assustam qualquer um, e a Bíblia diz, que eles começam a povoar a terra, crescem, 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 o tempo passa, é uma história, morre o faraó, morre o povo da época de José, morre os que conheciam, aquele período de história, e aí começa uma outra história, que está interligada nessa história, mas a Bíblia diz, se levantou na terra do Egito, um novo faraó, que não conhecia a José, você não conhecia a José, não sabia, não tinha consciência, de que a inteligência dada àquele homem, não veio dele, veio de um Deus, que fez uma promessa a um povo, que veio antes dele, de um Deus, que transpassou com seu pai, no Val do Jaboque, para que o seu pai, deixasse de ser quem era, e passasse a ser uma nova pessoa, de um Deus, que pegou o seu avô, uma semente, que não podia germinar, e fez ele nascer, e isso foi através de um homem, que já era avançado em idade, e não podia gerar, faraó desconhecia essa história, e por desconhecer essa história, ele olha para aquele povo, é muito, é numeroso, é grande, povoaram a terra, cresceram mais do que nós, são gigantes, reúne os egípcios, e diz, usemos de sabedoria, para com o povo hebreu, a fim de que eles, não se multipliquem mais, qual foi a sabedoria, que um hebreu usou para o Egito? a minha sabedoria, a minha sabedoria de hebreu, dada ao Egito é, eu administrarei, José, o que é preciso, para que toda a terra tenha fome, mas no Egito, tenha abundância, e por não conhecer a história, um rei egípcio, levanta e diz, usemos de sabedoria, para que eles, não se multipliquem mais, faraó está irritado, com o crescimento daquele povo, porque não conhece, todos os caminhos, por onde aquele povo traçou, para chegar àquele crescimento, ele não tem noção, de que a semente daquele povo, nasceu, de uma terra, infértil, ele não tem noção, que a semente daquele povo, germinou, num solo, improvável, ele olha, percebe que eles são grandes, mas não conhece, a história deles, e o não conhecimento, da história de alguém, faz com que a gente julgue, o seu crescimento, faz com que o crescimento, desse alguém, nos irrite, o não conhecimento, da história de alguém, faz com que a gente, não se compadeça, ou não se sensibilize, com aquele crescimento, faraó está olhando, e está vendo o grande, mas não sabe, que o que está grande hoje, um dia foi apenas um, para alguém que acreditou, numa promessa, eu vim falar, a pessoas, que tem histórias, que os outros não conhecem, por trás dessa roupa, que você veste hoje, por trás do aleluia, que você deu hoje, por trás da língua estranha, que você falou hoje, por trás da mão, que você levantou hoje, tem uma história, que eu não conheço, e que quem está do teu lado, também não conhece, só você sabe, quais foram os caminhos, pelos quais a tua vida passou, para que você conseguisse hoje, levantar a mão, e dar glória a Deus, só você sabe, quais foram os percursos, que a tua história traçou, para que você estivesse sentado, aí hoje, onde você está, talvez, alguém julgue, o teu crescimento, talvez, alguém não entenda, o que Deus decidiu fazer, na tua vida, neste tempo, talvez, alguém critique, o que Deus decidiu fazer, por você, porque não conhece, a tua história, só que eu vim dizer, para você, que o não conhecimento, da tua história, as pessoas, não saberem, a tua história, não anula, o que Deus determinou, sobre ela, conhecendo os outros, ou não, o que Ele falou, que faria, Ele fará, aprovando os outros, ou não, o que Ele falou, que faria, Ele fará, gostando os outros, ou não, o que Ele falou, que faria, Ele fará, aplaudindo os outros, ou não, o que Ele falou, que faria, Ele fará, então, eu vim dizer, para você, nessa noite, não gaste tempo, justificando-se, não gaste tempo, querendo provar, nada, para ninguém, não gaste tempo, explicando-se, gaste o seu tempo, agradecendo, porque tudo, o que Ele falou, que faria, é assim, que Ele fará, olhe para alguém, do teu lado, e diga para ele, tenha paz, no teu coração, fala, não é todo mundo, que vai entender, a tua história, não é todo mundo, que vai compreender, o que Deus decidiu, fazer por você, faraão, não está entendendo, que crescimento, é esse, porque ele não viu, Isaac, lá em cima do monte, pronto, para ser entregue, ele não viu, Abraão, saindo de casa, com o coração triste, com a alma, chorando, ele não viu, Jacó, no Val do Jaboque, oh meu Deus do céu, ele não viu, José, na cova, ele não viu, José, dentro da prisão, ele não conhece, a história, só que não importa, os que não conhecem, a tua história, não tem poder, de anular, o que Deus, já liberou, sobre você, Aleluia, usemos de sabedoria, para que eles não se multipliquem, faraão, você pode usar do que for, você pode ter os melhores mestres, você pode ter os maiores sábios, você pode ter os caras mais grandes, os maiores contigo, mais informados, sabedoria, nenhuma da terra, anula a promessa, que veio do céu, eu senti graça, ao liberar isso, estratégia, nenhuma da terra, anula a promessa, que veio do céu, plano, nenhum da terra, anula a promessa, que veio do céu, mesa, nenhuma da terra, rasga a promessa, que veio do céu, conversa, nenhuma da terra, anula a promessa, eu estou sentindo Deus aqui, mensagem, nenhuma de WhatsApp, na terra, Anula a promessa que veio do céu Eu vim pregar pra gente hoje Que Deus sentou na cadeira pra dizer Quem te respalda sou eu Quem te justifica sou eu Quem valida a tua história sou eu Gabriela, mas alguém disse que não concorda Alguém disse que não aplaude Alguém disse que não entende Alguém disse que não aceita Alguém disse que não vai ajudar Alguém disse que não vai abrir Não tem problema Eles que se resolvam pra lá Mas o que Deus determinou que faria Ele vai fazer Com ou sem o apoio dos outros Eu não sei pra quem libero isso Eles podem sentar na mesa e falar o que forem Eles podem discutir o assunto que for Mas o Deus que conhece a tua trajetória até aqui O Deus que passou as madrugadas de joelho junto contigo O Deus que venceu aquele deserto junto contigo O Deus que venceu aquela fase de escassez junto contigo O Deus que viu quando você não tinha um real no bolso Mas escolheu ser fiel a Ele O Deus que viu quando você tinha motivos pra ir embora Mas escolheu ficar Ele está dizendo Quem garante tua história sou eu Quem respalda você sou eu Quem respalda tua casa sou eu O medo que dá É porque não havia ninguém na terra maior do que faraó O medo que dá É porque não havia ninguém Que tivesse mais autoridade na terra do que faraó Só que se você for ler Você vai ver que faraó está dizendo assim Façamos algo Porque eles são maiores E mais poderosos do que nós Pega essa palavra aqui que eu vou liberar Você está choramingando pelos cantos Achando que o inimigo quer acabar com a tua história Ele está dizendo É porque eu sou pequenininho Faraó não quer acabar com eles Porque considera eles pequenininhos Faraó quer acabar com eles Porque considera eles maiores do que ele Enquanto você fica choramingando em casa Achando que você não é nada Você não tem noção do que o diabo sente de medo de você Porque ele sabe que o Deus que te respalda É poderoso para fazer aquilo que você não faz Eu vim como boca de Deus dizer para alguém Para de reclamar pelos cantos Para de se achar pequenininho Para de dizer que você não pode Porque não é você que se garante Quem garante você é o Deus da tua vida Deus está dizendo para você O diabo só te ataca do jeito que ataca Porque ele sabe que você é grande Porque ele sabe que você Vivendo a promessa que eu tenho na tua vida Não pode ser detido por ninguém Aleluia Gabriela Eu nunca vou ser o que Deus quer que eu seja Você já é o que Deus quer que você seja E caminhando com ele Você será aperfeiçoado cada dia O problema é que a gente acha que nós nos apresentaremos bons para ele Deixa de ser bobo meu amigo O aperfeiçoamento vem enquanto caminhamos com ele Você caminha com ele hoje E ele tira algo ruim de você Você caminha com ele amanhã E ele tira outro algo ruim de você E todas as vezes que ele tira algo ruim de você Ele coloca algo bom dele em você Todas as vezes que ele tira algo ruim de você Ele acrescenta uma parte boa dele na tua vida Não, você não é aperfeiçoado agora Você não é aperfeiçoado para depois andar com ele Você chega ruim Fraco, estragado, sujo e pobre Mas vai caminhando com ele Quanto mais você caminha, mais limpo você fica Quanto mais você caminha, mais lapidado você será Quanto mais você caminha, mais ele te aperfeiçoa Ele está dizendo para você Você é maior do que você imagina Você é maior do que você imagina O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza O meu poder te faz grande Eu te farei surpreender os teus adversários Sinto a autoridade profética de Deus aqui hoje Você vai voltar na tua casa hoje Você vai pisar lá E aquele principado que domina a tua casa há anos Cada mão derreba a chuva Vai tremer de medo hoje Porque hoje não volta uma pessoa com discurso falido Hoje você vai pisar lá dizendo Eu não sou pequeno Quem habita na minha vida é maior do que eu imaginava Pode ir embora Solta meu filho Solta meu marido Quem reina na minha casa é o rei dos reis Herente que eu mando é remorce Usamos de sabedoria Para que eles nunca mais se multipliquem E a Bíblia diz que ele decidiu Vamos afligir os hebreus O que que é afligir, Gabriela? Espreme eles Guerreia contra eles Sufoca eles Beleza diretamente contra Aumenta as cargas Eles vão se sentir assim, ó Pressionados Sem espaço para crescer Tem gente que está aqui assim hoje, ó Aleluia É tanta luta É tanta guerra É tanta prova É tanto levante Que você se sente assim, ó Você está olhando para um lado E é aflição Você olha para o outro É aflição Você olha para frente E tem levante Você olha atrás E é guerra E você diz Senhor Eles achavam Que estavam afligindo E os hebreus achavam Que estavam sendo afligidos Mas olha o que a Bíblia diz Só Que quanto mais os afligiam Mais Se multiplicavam E cresciam Você acha que os hebreus Sabiam que estavam crescendo? Não Porque a aflição Faz a gente achar Que nada está acontecendo Além dela Aleluia A aflição Tira tanta nossa atenção Que faz a gente achar Que nada está acontecendo Além dela A gente pensa Que só o que está acontecendo É isso aqui, ó Só que quanto mais os afligiam Mais cresciam Então entenda uma coisa, pastor Havia um crescimento Que Deus tinha dito Que daria Através da vida de Abraão Eu vou fazer crescer Aí Faraó decidiu Colocar a mão na frente E dizer Não vai crescer Aí a Bíblia diz assim E quanto mais afligiam Ou seja Quanto mais Faraó Colocava a mão Para atrapalhar Mais cresciam Ou seja Já tinha um crescimento Que aconteceria Só que alguém resolveu Colocar a mão Para atrapalhar Aí Deus falou Só porque alguém Decidiu colocar a mão Para atrapalhar Não vai mais ser O crescimento Que eu disse Que seria Quanto mais aflige Mais cresce Já tinha algo grande Para acontecer Pega isso aqui Guarda Já tinha algo grande Para acontecer Mas os opositores O adversário Da tua alma Decidiu colocar a mão No meio Dizendo Não vai Aí Deus está olhando Para ele E está dizendo Agora você vai ver Ia acontecer algo grande Mas só porque você Resolveu colocar a mão Eu vou fazer algo maior Do que eu decidi fazer antes Aí é Quanto mais aflige Mais cresce Agora o crescimento Que está vindo É proporcional A aflição Que está acontecendo Não Então entenda Uma coisa Essa aflição Não é castigo Você tem que olhar Para o inimigo E dizer Pode afligir mais Porque quanto mais Você decidir se levantar Mais vai crescer Quanto mais Você guerrear contra Mais Deus vai fazer O que Ele falou Que faria Entenda isso Nessa noite Dentro da aflição A gente acha Que não está acontecendo Nada ao redor Porque enquanto Eles estão trabalhando 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 Eles pensam Não está acontecendo nada Só Só cargas Só cargas Mas quando os egípcios Iam contar aos hebreus Olha para mim Que eu vou dizer Mais uma vez Os hebreus Estão dizendo É só carga É só trabalho É só luta É só guerra Meu Deus Eu não aguento mais É só guerra Aí os egípcios Iam contar Os hebreus Olha o que a Bíblia diz De maneira Que se enfadavam Por causa Dos filhos De Israel Os hebreus Estão achando Que estão apanhando Mas quem está Ficando cansado São os egípcios Porque eles Contam Hoje Tem um número Contam Semana que vem Dobrou o número Ah meu Deus Contam Na outra semana Eles aumentam A carga E o número De hebreus Aumenta Eles aumentam A guerra E o número De hebreus Aumenta Eles aumentam Aumentam As pedradas E o número De hebreus Aumenta Você não está Entendendo Que quem está Ficando cansado É o teu inimigo Porque quando ele Pensa que vai te matar Ele só te encontra Maior Quando ele pensa Que acabou Com a tua vida Cada vez Ele te encontra Crescendo mais Olha para alguém Do teu lado E fala para ele Você não tem noção Do cansaço Que o teu inimigo Está sentindo Fala para ele Semana passada Ele apostou Que você não conseguiria Romper Você não tem noção Do cansaço Semana passada Ele fez uma reunião E disse dessa semana Ele não passa Só que ele te procurou Semana agora Você estava maior Do que na outra Mais forte Mais corajoso Mais cheio de um Eu estou sentindo Nazareno aqui E ele veio dizer Ninguém para O que eu decidi fazer Na tua vida Ele te olha Ele pergunta Que força é essa Olha os egípcios Como que eles Como que eles Cresceram mais Se a gente Dobrou as cargas Que tempo Que eles tiveram Para crescer mais É melhor a gente Fazer um curso De crescimento Com esse povo Aleluia De onde sai Força neles Para continuar Crescendo De onde sai Força neles Para continuar Em pé Ainda Olha o inimigo Eu estou cansado Eu já levantei Todas as guerras Possíveis Eu já taquei Todas as pedras Possíveis Eu já usei Todas as armas Possíveis Eu já fiz Todas as estratégias Possíveis De onde ele Tira a força Para não parar De onde ele Tira a força Para não retroceder De onde ele Tira a força Para continuar De pé Que coragem é essa Que autoridade é essa Que unção é essa O que que é isso Na vida dele Não adianta Ninguém para Alguém que Deus Estabeleceu Uma aliança Eles só vão se cansar Ele só vai se enfadar Quanto mais ele guerrear Contra você Contra a tua casa Mais estrutura Deus te dará Oh meu Deus Do céu Irmãos Eu estou sentindo Uma autoridade Profética De Deus Aqui Ah Jesus Amado Eu estou sentindo Uma autoridade Profética De Deus Aqui E quem estava Aqui no primeiro culto Sabe Que o Senhor Ministrou Totalmente diferente Do que é isso Agora Mas alguém O Senhor Trouxe aqui Hoje Para dizer Pelejarão Contra ti Mas não Prevalecerão Porque eu sou contigo Para te livrar Diz o Senhor E Deus ainda diz Mas toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda língua Que se bater Em juízo Contra ti Tu as condenarás Deus aparece Você conhece a história Nesse período Que faraó Manda matar os meninos Uma mãe Joquebede Tem um filho E é Moisés Coloca no Nilo Eu vou correr rapidinho Coloca no Nilo Filha de faraó Acha ele Cria ele Como príncipe No Egito Ele passa 40 anos No palácio de faraó Como um príncipe Vê um hebreu Lutando com o egípcio Mata o egípcio Por causa do hebreu E tem que fugir Para o deserto Fica no deserto Por 40 anos Até que o Senhor Aparece a ele Numa sarça Que está pegando fogo Mas não se consome E Deus diz para ele Chegue de para cá Moisés Mas cheira a sandália Do teu pé Porque é o lugar Que você está pisando A terra santa Aí Deus diz para ele Ele é cheio de medo Dizes-me aqui Senhor E o Senhor diz para ele Sabe quem sou eu Moisés Quem? Ele diz Eu sou o Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Ele está dizendo Eu sou o Deus Da história Que faraó Queria apagar Ah Eu sou o Deus Da história Que faraó Achou Que poderia Desconsiderar Mas quem é Que apaga Uma história Que foi a mão De Deus Que escreveu Aponta o dedo Na cara Dessa pessoa E diz para ela Não adianta Ninguém te toca Não, não, não Seja profeta E diz Não adianta Ninguém te toca Não adianta Ninguém rasga Essa história Porque quem escreveu Ela foi a mão De Deus Quem escreveu Ela foi a mão De Deus Adveque Caboçu Pastor Alessandro Guarde essa palavra Hoje Eles podem Pelejar Eles podem dizer Que não será Eles podem dizer Que não vai acontecer Mas exatamente O que Deus Liberou É o que será Nem que Deus Envie um anjo Eita Remanachúria Passeando Por essas ruas Aqui Nem que Deus Envie um anjo Passeando Por essas ruas Aqui Deus me manda Dizer Alguém disse Que vai rasgar Uma história Mas o Deus De histórias Desceu aqui Hoje Para dizer Não vai dar Errado Não vai dar Errado Descansa O teu Coração Jesus de Nazaré Tem joelhos Dobrados Que eles Não conhecem Sabe por que Que não vai dar Errado? Porque tem oração Das madrugadas Que eles Não sabem Que tem Aleluia Sabe por que Que não vai cair A casa? Porque tem Lágrimas Na beira Da cama Que as pessoas Não conhecem Mas o Deus Das histórias Deus que fez Uma aliança Contigo Ele está dizendo Eu respaldo Essa história Eu amparo Ela com a minha Mão Seus inimigos Se cansarão Por causa De você Estenda a mão E eu libero Uma palavra Para encerrar Essa mensagem Quanto mais Difícil For a história Mais bonito Será o testemunho Que você vai contar Quanto mais Lágrimas Saírem Dos teus olhos Por causa Dessa promessa Mais pessoas Serão Alcançadas Através Dela Quando ela Se cumprir Guarde O que Deus Te diz Hoje Não existe Possibilidade De dar errado Quem escreveu Essa história Fui eu Qual é a minha Garantia Gabriela Eu não tenho Força Não é tua Força Você continua Sendo dele Mesmo no meio Da aflição Você continua Servindo a ele Mesmo no meio Das dores Você continua Louvando o nome dele Mesmo sem ver Nada acontecer Mas vai chegar Um dia Quando eles saem Da terra do Egito Pastor Que alguém Vai olhar Para trás Para contar Quantos são Vindo atrás Gente De onde Saiu Tanto Hebreu Assim A gente Não era Tanto Desse Ah meu Deus A gente Não era Tanto Desse Jeito Enquanto Você achava Que só Estava Sofrendo Deus Estava Te trazendo Um crescimento Que você Nem imagina Nos tempos Que você Pensa Que você Está sendo Mais Desfavorecido Deus Está trazendo Um crescimento Para tua vida Que você Nem tem Noção Um dia Você vai Olhar Para trás E vai Entender Que todas Eu não disse Algumas Eu disse Todas Todas As coisas Contribuíram Para o teu Bem Quem achou Que estava Te matando Estava Te promovendo Quem achou Que estava Te sacrificando Estava Estava Te fazendo Crescer Quem achou Que estava Falando mal De você Estava Te promovendo Quem achou Que estava Acabando Com a tua Vida Na verdade Estava Te empurrando Para o milagre Olha para Alguém E fala Para ele Descansa Tua alma Fala Para ele Descansa Tua alma Não existe Possibilidade De dar Errado Porque É o Deus Que conhece A história Não de agora Eu olho Para o senhor Olho para o tiago Olho para os pastores E eu conheço Vocês Agora Eu sei que o senhor esteve em outras igrejas Vocês me olham E me conhecem Agora Talvez você me acompanhe Há um tempo E diz Ah eu te conheço Há um ano Há dois anos Mas tem tanta história Que você não conhece Que a internet não conhece Que os amigos não conhecem Não Eu já te vi orando Na igreja Algumas vezes Você viu O que a internet te mostrou Mas tem tantas orações Antes disso Que você não conhece Tem tantas aflições Antes disso Que você não conhece Tem tantas pedradas Antes disso Que você não conhece Mas o que me dá paz É saber Que aquilo que os homens Desconhecem O Deus De Israel Sabe Vírgula por vírgula Ponto por ponto Palavra por palavra Aquilo que ninguém Te viu vencer Para chegar até aqui Ele está dizendo Eu sei que você é um guerreiro Eu sei que você é um sonhador Que se fosse pela opinião Da tua família Se fosse pela opinião Dos teus amigos Dos colegas Da tua rua Da tua escola Você nunca teria chegado Até aqui Eu sei que você já sorriu Muito na frente dos outros E chorou por trás E é por causa Da tua história Por causa da aliança Que eu tenho com você Que eu não vou deixar O diabo colocar o dedo Para destruir Aquilo que eu construí Na tua vida Eu não sei se no nosso meio Tem alguém que ainda não é evangélico Você entrou aqui achando que veio A convite de alguém Gabi eu vim Porque eu Minha amiga me trouxe Meu amigo Ou porque eu vi o cartaz Aí quis vir Mas assim Eu não sou evangélico ainda Ou talvez eu até venho Mas eu estou Meio lá Meio cá Para ser sincera Gabriela Eu estou mais Para lá Do que para cá Mas enquanto você falava Sobre o desejo Do inimigo De destruir a história Eu senti que é comigo Porque eu sei que o diabo Quer acabar com a minha vida Eu sinto isso Gabriela Eu estou sendo Tão afligido São tantas guerras Você não tem noção Do que eu estou passando Você não tem noção Das lágrimas Que eu estou chorando Você não tem noção Do quanto eu estou sofrendo Se eu te contar a minha história Gabriela Você chora comigo É Eu não conheço Mas o Deus que te trouxe aqui Hoje conhece Ele está dizendo Quem te trouxe aqui Fui eu Eu te trouxe aqui Para te dizer Que eu garanto A tua história Você não será Mais um frustrado Na tua família Você não vai repetir História fracassada De ninguém Você não será contado Como aqueles Que começaram E retrocederam O que eu tenho com você Eu vou te sustentar Até o final Você sabe Que Deus está falando Com você E você não quer Voltar para casa Do jeito que você veio Você quer uma nova história Você quer refazer Sua aliança Você está dizendo Eu preciso começar de novo Eu quero abraçar As promessas de novo Eu não quero mais Ficar parada Eu não quero mais Atrasar o meu chamado Eu não quero mais Gabriela Eu quero um novo tempo Você quer? Sai do teu lugar E vem aqui a frente Eu quero orar por você Pode vir Levanta do seu lugar E vem rápido Aleluia Aleluia Anda Levanta logo E vem Vem logo O diabo está falando Que vai acabar Com a tua família Vai nada Ele está falando Que vai destruir tua casa Não vai nada Porque hoje Você não volta Para lá sozinho Hoje você não volta Para lá sozinha Hoje uma unção Diferente Volta com você Para aquela casa Vem 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 isso Vem Vem O Senhor O Senhor O Senhor te chama Ele quer te renovar Ele quer renovar As promessas Na tua vida Ele quer renovar O tempo novo Em você Não Você não vai mais Ficar parado Você não vai mais Atrasar os sonhos De Deus Para você O diabo Não vai mais Sufocar as promessas Não vai mais Não vai Não vai Chega Não vai mais Ele não vai Atrasar o que Deus Tem com você Ele não vai mais Te fazer acreditar Que você é um derrotado Não vai mais Aleluia Eu sei que tem mais gente aqui Me dá só mais um pouquinho De retorno Por favor Eu sei que tem mais gente aqui Vem Pelo poder da palavra De Deus Onde houver uma cadeia Aleluia Onde houver uma cadeia Agora Prendendo essa pessoa Na cadeira Você vai ser quebrada A cadeia do inferno Você vai soltar Os braços Desse homem As pernas dele As pernas dela Agora Você não vai mais Segurar a vida dele Você não vai mais Atrasar o que Deus Tem com ela Você não vai mais Atrapalhar a felicidade A alegria Os sonhos Não vai mais Seja livre aí agora Levanta do lugar E vem Seja livre aí agora Dá um salto dessa cadeia Seja livre aí agora Sinta essa cadeia sendo quebrada agora Ela caiu Ela caiu Ela caiu agora Seja livre Vem Dá um salto da cadeira E vem Jesus está dizendo Eu vou mudar tua vida Vem Eu vou mudar tua história Vem Ele está te chamando É agora Ele está te chamando Ele está te chamando Ele está te chamando Ele está te chamando Obrigado.